Marmoteias, quem são vocês? Calma, seu Sebastião, calma, calma. Eu sei que o senhor não quer dar entrevistas, mas o meu jornal insiste em publicar uma matéria com o senhor antes do leilão do quadro do Cezanne. E aí eu pensei que o senhor pudesse... Não pense de pensar morrer um burro. E agora pode morrer até um fotógrafo abelhudo e um repórter enxerido. Fora daqui, seus urubus famintos. Será possível que nem no primeiro dia do ano vocês respeitam a privacidade alheia? Eu bem te avisei que você não queria dar entrevista, mas eles não quiseram me escutar. Eu vou dizer por isso, eu não vou dizer, eu vou exigir que os nossos repórteres respeitem a privacidade alheia. No diário de notícias, todo mundo tem que respeitar a privacidade e não infernizar a vida dos outros. É, Sebastião, então sabe o que você devia ter feito? Aberto uma oficina mecânica, pronto. Então, o que você acha, Jennifer? Sinceramente, Léo... Eu não sei. Não sei, já deve ser difícil para uma pessoa solteira conseguir adotar uma criança. Agora, você imagina ser essa pessoa? Se essa pessoa ainda por cima for... Como nós? Isso mesmo. O preconceito existe, Léo. Não dá para fingir que não. Nem dá para fugir disso, né? E também não dá para deixar de lutar contra ele, Jennifer. Eu sou uma cidadã e eu tenho os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. E um deles, sem dúvida, é o de ter filhos ou adotar uma criança. Eu sei. Eu sei disso. Mas o meu medo é que... que as coisas não sejam tão simples assim. Claro que eu vou ter que me preparar para a briga. Eu sei que eu vou enfrentar dificuldades. Mas eu sou maior de idade, tenho casa, emprego fixo. preencho todas as condições. Esse país tem mais de 200 mil crianças e adolescentes sem família. Ninguém pode me impedir de adotar um. Eu vou adotar esse bebê, sim. E nós vamos criar ele juntas. Só que para isso, vocês duas teriam que morar na mesma casa, não é mesmo? É. E foi por isso que eu vim te contar essa história do bebê, meu pai. Eu e a Léo, a gente está pensando em morar juntas, sim. Ai, Jennifer, eu acho o máximo. É, eu acho que o mundo está mesmo é perdido. Ai, João, eu com a Léo, você com a Regininha. Por isso mesmo, a minha irmã dormindo, morando na mesma casa com a minha cunhada, vai pegar mal para mim, né? Não, não vai, porque você não tem nada a ver com isso, João Manuel. Eu não tenho mesmo. Sou espada. É. É, 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 você é espada malinha. Por isso, tem o direito de ser grosseiro. Ô, João Manuel, faz favor. Nós estamos falando da sua irmã, que continua sendo da família, independente do que ela faça ou deixe de fazer. Então, faça favor de respeitá-la, se quiser ser respeitado também. Viu, menino? Viu. Jennifer, conta a você, uma coisa que eu queria te lembrar, é que morar junto com outra pessoa, seja mágico, sexo forte, É, é, é um passo, assim, muito sério na vida de uma pessoa, meu anjo. Um passo só deve ser dado depois de, de muita reflexão, de toda certeza, não é? Eu sei, vó. Eu sei, mas acontece que eu e a Léo, a gente já está refletindo sobre isso já há algum tempo. Sabe, o surgimento desse bebê apenas precipitou tudo, mas a gente tem muita certeza do passo que a gente vai dar. E agora, quanto ao meu pai? Não, quanto a mim, assim, a mim mesmo. Eu, eu, embora não entenda, assim, perfeitamente o que está acontecendo, eu, eu lhe garanto, na retaguarda. Opa, vou tratar de encostar o meu na parede. O que é isso, seu Manuel? Eu falei no sentido, assim, de estratégia. Estratégia. Vê se você me entende, não? Tá bom. E ai de quem disseram ai. E isso inclui também o irmão dela. Porque em você, eu dou uns cascudos. Agora, se for um estranho, eu vou proporcionar a esse estranho um mergulho prolongado nas profundezas da Baia de Guanabara. Credo! Enfim, no que depender de mim, Jennifer, você pode ficar descansada. Ai, pai, pai, eu te amo demais. Ai, eu também te amo demais. Essa família está ficando muito dó-re-me para o meu gosto. Isso é muito chico. Ih, é que meu amor.